Gente, a segunda parte do Enem será aplicada neste domingo, dia 12. Agora os estudantes irão responder questões relacionadas a ciências exatas e biológicas, como matemática, física, química e biologia. O repórter Emerson Willian conversou com o professor que deu dicas para quem vai fazer a prova. Confira. Neste domingo, dia 12, os estudantes voltam aos locais de prova para realizar a segunda parte do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que vai contar com 90 questões de conteúdos relacionados a ciências da natureza e matemática. Sobre este assunto, eu estou aqui com o professor Tainan Rodrigues, que vai dar algumas dicas aos estudantes que vão realizar essa segunda parte da prova. Professor, o que deve ser observado pelos estudantes que vão realizar a segunda parte do Enem neste domingo? É muito importante que os estudantes estejam preparados com as matérias que têm cobrado nos últimos anos do Enem. Então, matemática, os conteúdos que mais cobram geralmente é matemática financeira, a parte de trigonometria também é muito importante. Cuidado com raciocínio lógico, é muito importante que os estudantes estejam atentos a questões que às vezes não exigem um conteúdo, que o Enem tem essa característica. O Enem tem essa característica de ser menos conteudista que os principais vestibulares. Então, é muito comum que algumas questões saiam por apenas raciocínio lógico. Na parte de física, é muito importante a parte de eletrodinâmica. Isso tem cobrado muito os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Então, tem que estar extremamente preparado na parte de circuitos, na parte de associação de resistores. Muito importante. Na parte de cinemática, também tem cobrado bastante. E, de novo, física, ela tem essa característica um pouquinho diferente de abstrair mais o conteúdo dentro do nosso contexto social, nosso contexto do dia a dia. Então, é muito importante que o estudante tenha essa habilidade de trazer esse conteúdo para essas habilidades do dia a dia, para poder compreender melhor a questão. Uma dica importante que eu faço para todos os meus alunos é sempre ler a questão primeiro, antes dos textos. Por quê? Porque você, entendendo a pergunta, você já direciona a resposta no próprio texto. Então, você consegue economizar tempo. E tempo é algo muito importante no Enem. Então, se você conseguir economizar tempo na resolução desses exercícios, você está saindo na frente de alguns candidatos já. Além das questões de raciocínio lógico, também, que são cobradas no Enem, tem as questões que precisam fazer alguns cálculos. E, no Enem, não é possível levar a calculadora para os estudantes. Como que eles podem fazer esses cálculos ali no momento da prova? E como que eles podem agilizar para economizar o tempo, como você mesmo falou? O tempo é extremamente importante no Enem. É uma prova extremamente cansativa, é uma prova longa. Então, é muito importante que você tenha uma habilidade já prévia de efetuar a maioria das contas de cabeça, de preferência. Porque você vai economizar tempo e o tempo faz toda a diferença. Do contrário, aí tem que ser na tentativa mesmo, no rascunho, utilizar. E não perder tempo com questões que você sabe que você nunca viu ou nunca treinou questões parecidas. Eu brinco muito com meus alunos, exatas é mão na massa. Por quê? Se você, de fato, não fez, não treinou aquele tipo de questão, vai ser muito difícil que você, na hora do Enem, consiga abstrair alguma coisa ali para que você consiga resolver. Então, tem que ser algo que já sai automático, no reflexo mesmo. E ciências exatas é, às vezes, um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. Para mim mesmo, pessoalmente, eu sou muito ruim em ciências exatas. E quando eu fiz o Enem, eu tive aí uma certa complicação, um nervosismo até na hora de realizar a prova. Qual a dica que o senhor dá para esses alunos que têm uma certa dificuldade em ciências exatas na hora de realizar a prova? A dica principal, que eu acredito que a maioria dos professores dão, é confie em vocês, confie naquilo que você se preparou. Se vocês se prepararam, vocês vão colher isso, vocês vão colher esse fruto. É muito importante que vocês tenham essa autoconfiança. Outra coisa que pode ajudar bastante é com relação a uma noite bem dormida, um descanso adequado, uma alimentação leve antes da prova é muito importante. Evitar alimentos pesados no dia da prova também, com relação ao lanche durante a prova, para que você não perca a concentração. Um dos grandes problemas que a gente tem encontrados na sala de aula, por se tratar de uma prova muito extensa, poucos alunos conseguem ficar sentados durante muito tempo. Então, mesmo levando lanche, água, o aluno tem essa necessidade de ficar levantando para distrair. E por se tratar de uma prova muito longa, que exige muito foco e concentração, se o estudante não estiver extremamente focado, isso pode fazer ele se complicar ou demorar, levar mais tempo para resolver algumas questões e isso pode custar muito caro. Principalmente nos cursos que exigem uma nota maior, como medicina. Certo. E respirar fundo também, focar bastante na prova também auxilia bastante. Professor, como tem sido também o preparo desses estudantes aí, aqui na escola mesmo, João Magiano Pinto, principalmente para esses estudantes de terceiro ano, que é uma prova decisiva para ingressarem no ensino superior? Está sendo muito comum, nessa época de Enem, a gente fazer alguns aulões, no sentido de a gente revisar os conteúdos. Não é, de fato, aprender o conteúdo, porque isso a gente faz no dia a dia. Então, principalmente, terceiro ano do ensino médio, fazer uma revisão geral daquilo que é mais importante, daquilo que tem sido tendência nas últimas provas do exame nacional, no ensino médio. Então, isso tem sido muito comum acontecer de várias áreas. Eu busco também estar fazendo isso durante as aulas, sem buscar aulã ou anfiteatro diferente. Eu busco a gente, cuidado com isso. Ao longo do ano inteiro, a gente tem essa vontade de que o estudante, através da educação, transforme a vida dele. Muito obrigado pelas informações, professor. Então, fica aí as dicas aos estudantes que vão realizar a prova neste domingo. Respire fundo, muita calma, foco em si mesmo, confiança também, como o professor falou, e uma boa prova a todos os estudantes que vão realizar o Enem neste domingo, dia 12. Fiquem atentos com a data e com o horário também nos locais de prova. Eu volto com vocês aos estúdios.